Eles foram os melhores na sua época E esses MCs, na época que batalhavam, ganhavam quase tudo que disputavam E por isso, são considerados como alguns dos melhores MCs de toda a história da batalha de MCs Porque esses MCs mandaram várias rimas incríveis, tá ligado? Só fizeram batalhas de alto nível, apesar de alguns anos, de algum tempo Esses MCs são lembrados até hoje, suas batalhas são reconhecidas até hoje Como sendo algumas das melhores já feitas até hoje E quando se trata dos melhores MCs de todos os tempos Surgem muitas opiniões, porque tem gente que curte mais ideologia, gastação, flow também Entre várias outras modalidades que tem na batalha de MCs E diz aí qual sua modalidade que você mais curte, se é gastação, ideologia, flow e tudo mais Que assim eu vou saber qual MC eu coloco na parte 2 E também dá pra fazer os melhores MCs da gastação, no flow, na ideologia e tudo mais E lembrando que sai vídeo todos os dias aqui no canal, ao meio dia Então se inscreve pra você não perder nada, que vale muito a pena Você vai ficar ligado em tudo que acontece no cenário de batalhas Se pôr meu simbolo, o Brasil não me sinta na parada Não sinto o próprio nome, porque não vale nada Sinceramente, isso é falta de referência Tem que entender que MC é mestre de consciência Não é que estande não cita o meu nada, opiniões É que ser rap eu tenho minhas próprias inspirações Se não me dá de culpa, na rima eu te tiro Eu faço o meu, mas tem os vários que eu me inspiro Tudo bem parceiro, mas se acostuma Eu também tenho inspiração Só que cê nunca vai ser uma E tentou na piscina Só que cê nunca vai ser uma E tentou na piscina Mas eu não quero que você se inspire em mim Seria uma filha de retardado Porque senão me sentirá muito mal representado Mas eu não quero que você se inspire em mim Não me sentir mais como agora Você tá bem pirado Mas tudo bem, não tem que eu que é outro Então quieto, baixo Claro que eu não vou me inspirar Eu não vim em meu lado, baixo Então cuidado com aquilo que cê vem produzir Porque o seu talento sempre vai ser repressivo Falou de faixa Não tudo bem, agora não tem elo Não é faixa, é faixa de pedestre Agora eu te atropelo Aprende a fazer Tudo bem na batida Eu faço elo Que esse elo é da minha vida É o elo da sua vida Mas eu faço o recado A mente tá perdida É igual um boy alcoolizado Eu sou aquele de favela que faz a revolução Mas é tipo isso Se eu for perdido Você pode ir lá Eu tenho meus amigos O rap pode me achar É isso que é o rap Você coloca o GMC Você pode se achar A união A gente pode se unir Isso é a união Parceiro Isso é que eu Até porque a ideologia É a cavala do tambor Você me ataquei Mas agora você vacilou Porque você é tão iluso Que até o rap Rejeitou Aqui é que eu Não quero te deixar inferiorizado Eu só tô te dando conselho Você não devia ter parado Fez anos em vez Do mais que até esse ano Irmão, a imprensa Você ficou de engano Na verdade Você não é uma cria Você tem parte do fudel Ele vai desfrutar da sua companhia Porque eu vou te mandar pra lá Na verdade Você falou, falou Agora é hora de calar Você não pode me dar uma recisão O rap tem aliado O rap não tem padrão Então você não vai jogar com padrão Na verdade Você se ligou Nessa noção Essa daqui É a minha vida Você manda bem Mas só que manda Nunca conta arrependida Devia continuar Lendo o dicionário Pra ver se aumentava O seu vocabulário Porque na verdade O cara é muito pequeno Enquanto isso Você vai passando veneno Enquanto isso Parceiro Eu só tô crescendo Você se fudeu Pois esse sempre foi o meu terreno Primeiramente pensa Repensa Não preciso de morrer Pra Deus estar Na minha presença Olha só Tô colaborando Fica tensa Você tá ligado Que é isso Que compensa Mano Olha só O que eu sinto Não precisa de me explicar Eu também tô nesse recinto Você tá preocupado comigo? Eu tô preocupado com você Com eles Todos meus amigos Preste atenção Que a ideia É uma só E se for questão de moda A nota é dó Dó de você Porque você não experimenta Até tenta Então se aposenta Eu não quero te tirar daqui Então parceiro Eu te reconheço Como MC Rima pra caralho E é sagaz Bateu de frente comigo Mas não foi eficaz Olha só O que você representa Você tá ligado Que o cara não se aposenta Aí parceiro Olhando no seu olho E fala Que eu desculaxei E você dançou Que nem pipole Não demorou É Eu não vou bater de frente Porque essa é a briga Como eu vou bater de frente Com um cara Que é só teta e barrica Puta que barulho Deixa eu te explicar Agora você vai se arrepender De rimar Vou chutar os danos Favorito Agora tu chora Eu chego na tua casa De tua puta E te chuto pra fora Esse é o macu Nunca mais tu vai rimar De tão envergonhado Que tu vai ficar Esse é o problema De hoje em dia O cara fala de Fines Inferno E não sabe uma poesia Não parece nada De filosofia E depois fala Que não é só hipocrisia Depois vai falar Que honra o Black Power E não sabe a diferença De Gandhi pra Schopenhauer Mano Eu chego e faço improvisado Falou de dicionário Mas seu verso Não tem significado Pra mim você é um idiota Procurei no dicionário Pasquim Derrota Ae É isso que você Se identifica Então meu mano No seu canto Você fica Porque eu faço improvisação Pra sua visão Eu sou o cante E você perde Porque eu tenho a razão Otário Você não arranja Você tá ligado Que talento Na hora Você não esbanja Porque é só mais um otário Louco de terno Pasquim Pasquim Eu sou o cante do inferno No dinheiro Tu quer um balote Tá de sacanagem Eu vou ganhar o dinheiro E só de sacanagem Eu pago tua passagem Tu voltar pra casa Menor Eu não tenho medo Pega seus bagulhos Que tu vai voltar mais cedo Menor Na rua é nós que tá Tu quer tirar onda Mas tá portando o tênis do patatá Qual é a menor Gastação é o clima Vem comigo mano Que isso é a maior disciplina Na moral Tu vai virar meu freguês Você não é MC 90 Menos 66 Faz a conta Tu vai dar o papo 90 menos 66 é 24 E o bagulho é doido Menor Tu é meu freguês Tenta no nacional de 2016 Clima bem Se eu tiver deficiência mental Se condena No museu E vira o ice cream É isso Aqui é show de cultura Mima que é pesada Mima que é literatura Eu faço o meu peço em orações E a nossa cultura Ela é tipo um livro de camões Então Você tem que entender a multidões Porque o verso que eu faço Lembra as orações Toda se Einstein mano Agora eu te empurro Eu não vim pra ser Einstein Eu vim pra ser Dom Cazburro Essa aqui é a diferença Pareta ficou louca E hoje eu te destruí Musa até arte barroco Vem pra ser Dom Cazburro É um falastrão Com esse flow largado Parece o Dom Cezão Não é doido 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 Você sabe nem meu nome Você não tem essa parede Flow 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 Largado Todo mundo nota Aqui o flow não é largado Eu largo é tua derrota Desculpa te falar Speed flow Improvisação Sou Nicola Zolta Mas você não Você pode paquear agora Eu chego e tô com os meus Sou Nicola Zolta E você não Graças a Deus É isso Não é doido Não é doido Não é doido É o mesmo É doido Não é doido Não é doido Não é doido A nossa diferença Não é doido Não é doido Não é doido É que tu não manda nada E eu manda rima boa É fracassada E eu não sou stalker Quem nasceu pra ser Alves Mano Nunca vai ser Nicola Zolta É isso que eu falo É sem revide Quem nasceu pra ser Alves Não é Nicola Quem é Nicola Não é Cid É isso Se ele pagou Tia humilde Na moral Viu minha caminhada E veio querer desmerecer O nacional Só que infelizmente Seu talento eu não vi Porque eu perdi Você perdeu no Double 3 Aí fica bem difícil Na moral Se você quer falar Como foi Pode falar Não fica um visto Mas falar não é ganhar Se contente com isso Pois o César Acaba contigo Você pode falar Amigo Criticar é fácil Quero ver se executar Pelo contrário Mano Vamos só esclarecer Para de falar As meras Quem criticou Foi você Entendeu? Aí mano Pensa devagar Na humilde Seja homem Se ponha no seu lugar Eu posso admitir Você é vagabundo Falou que a minha trajetória Não vale aos 3 segundos Então parceiro Sabe como é impune Não vem me criticar Sua responsa Mano Assuma Aí mano Sua derrota Ninguém adia Vagabundo Rap drama Mais do que cem Em um dia Né não? Aí mano Infelizmente O seu talento Aqui não tá sendo Bem incoerente Quer falar de humildade Não tem progresso Pelo visto a humildade Diminui cada verso E ainda quer falar de mim Que tô lutando Pode ir pra tá correndo Mano Eu só tô respondendo Você tá falando que é de progresso Sem brincadeira Tá parecendo o Brasil Você só vê isso na bandeira Então Para com isso E na prática Porque entre eles Preto Você não vê isso na prática Eu faço na prática Você é o prego Sabe que eu faço O bagulho que eu carrego Porque isso aqui eu me entrego Se você não viu progresso Na cultura É porque você tá certo E chegamos ao fim De mais um vídeo Família E nesse vídeo Vimos os MCs Que no auge Eram os melhores De todos os tempos E eles foram os melhores Na sua época E nesse vídeo Vimos o porquê disso Tá ligado Porque só teve batalhas Incríveis Com rima surreal Beat Tá ligado Flow Tudo incrível Batalha só de alto nível Tanto de imagem Como de som Como com rima E tudo mais E também mostrou Que esses MCs São diferenciados demais E por isso Estão nessa lista Aí desse vídeo E também esses MCs Ganharam muitas batalhas Importantes Como nacional Só batalha importante Ganharam várias E várias batalhas E você querendo ou não Pra você ser considerado Como algum dos melhores MCs De todos os tempos Você tem que ganhar Batalhas importantes Títulos Porque isso pesa muito Na seleção das batalhas Na seleção do vídeo E tudo mais E por exemplo O Orochi Até hoje ele é reconhecido Pelas suas batalhas Que ele fez Pelos seus títulos E pelas inúmeras batalhas Incríveis que ele ganhou Pela batalha do tanque E fora da batalha do tanque Também E diz aí Se você concorda Ou não comigo Sobre os MCs Que eu coloquei nesse vídeo E tudo mais Que assim eu fico sabendo Se você curtiu Mais ou menos Curtiu bastante Ou não curtiu o vídeo E é isso Te espero no próximo vídeo E lembrando que tem vídeos Aqui ó Embaixo E aqui do lado Então vale muito a pena Você assistir Que são vídeos incríveis também E vale muito a pena E aí E aí